E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desativar o modo noturno no seu Instagram. Então eu vou te ensinar passo a passo como você deixa ele naquele modo claro, que é o padrão do iPhone, de forma bem simples. Então se você está com dificuldade para desativar essa função, nesse vídeo você vai aprender. Primeiramente, quando o seu Instagram está no modo noturno, isso quer dizer que o seu celular está também no modo noturno. Atualmente a gente não tem uma função no Instagram para deixar só o aplicativo no modo noturno ou só ele no modo claro, o resto do celular no modo escuro. Então esse procedimento que você vai aprender, ele é um procedimento padrão, tá? Então vai funcionar aí para o iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, iPhone 6, 7, porque é tudo o mesmo procedimento, tá? O Instagram ele não tem opção de tema para todas essas versões também. Então para você conseguir gerenciar, desativar e ativar o modo noturno, você tem que fazer esse procedimento direto pelo celular, sem acessar o aplicativo. Então a gente acessa os ajustes, em seguida a gente vai procurar pela opção de tela e brilho. Você percebe que o meu iPhone está preto e consequentemente o Instagram também está, tá vendo? Então ali nas configurações você não tem nenhuma função aqui de tema, tá? Então você acessa os ajustes do seu iPhone, tela e brilho e aqui você vai ativar o modo claro, tá? Para que você desative essa função de modo noturno. O tutorial é esse, não tem erro. Percebi que algumas pessoas estão com um probleminha no Instagram, que o Instagram somente fica preto e o resto do celular está no modo claro. Então aparentemente isso é um problema de atualização do Instagram. Algumas pessoas tentaram desinstalar e instalar de novo o aplicativo e o modo preto permaneceu, então tem que aguardar o Instagram atualizar para que esse erro, esse bug saia, tá? Então se o seu Instagram está no modo noturno, você pode tentar esse tutorial. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!